A taxa Selic remunera os títulos que o governo federal emite. É como um cheque predatado, uma garantia do pagamento. Quanto mais alta, pior para a economia. Porque veja, se a taxa é alta, os bancos preferem emprestar para o governo. Se a taxa é baixa, os bancos preferem emprestar para a sociedade. Então, quando empresta para a sociedade, esse dinheiro gira mais, girando mais, os preços caem. Para você ter uma ideia, essa pequena baixa taxa de 0,50, o consignado do INSS, a taxa já passou de 1,99 a 1,91. Então, todas as taxas de juros estão muito vinculadas a essa movimentação da taxa Selic. O Copom decidiu fazer um novo corte 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros. O movimento levou a Selic de 13,25 para 12,75% ao ano. O mesmo patamar de maio de 2022, quando os juros estavam em ritmo de alta. O Copom decidiu reduzir em 0,50. Por quê? Porque a economia começou a ficar mais dinâmica. Nós temos uma projeção de economia de 3,5% para esse ano. Então, quanto mais dinâmica a economia, mais dinheiro tem que colocar aos pouquinhos para que as pessoas comprem mais, para que a inflação vá baixe, para que as indústrias vendam mais, para que o comércio venda mais. Então, uma sociedade cresce como um todo. Na ata do Copom, divulgada nesta terça-feira, os membros do grupo concordaram por unanimidade com a expectativa de novos cortes de 0,50 ponto percentual. O cenário inspira cautela. Hoje, a inflação é de 3,25% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Todas as vezes que a taxa Selic é reduzida, as taxas de juros dos crediários também são reduzidas. Então, a sociedade como um todo, quem quer fazer o seu crédito, vai ter um benefício maior em função da redução da taxa Selic. Ainda de acordo com o Copom, esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária necessária para desinflacionar o mercado. Não há evidências de que esteja em curso um aperto, além do que seria necessário, para a convergência da inflação para a meta, hoje em 3,25% ao ano. Para os membros do Copom, além do ambiente externo mais incerto, as expectativas da inflação seguem acima da meta.